Música Andamos aí uns 10 quilômetros Um trecho tranquilo Tá chovendo bastante, mas Tá funcionando bem A estrada tá chovendo bastante mesmo Assim Aqui especialmente Tem um pouquinho melhor Carro 20 Saímos A 60 quilômetros De Buenos Aires O que a gente descobriu aqui Pelo menos nesses pedágios iniciais É que dá pra pagar com o cartão do O metrô E a estrada é boa Mas a principal diferença que você percebe é na drenagem Então quando nós estamos no trecho No concessionário Tem uma chuva bem forte A estrada tá um pouco molhada A chuva já tá menos intensa E a estrada tá bem molhada Então a drenagem Bem diferente De um trecho e do outro Sinalização Muda pouco Aqui a estrada tem duas faixas só Esse trecho tá certo Nascimento Parece brincadeira Nós andamos uns 80 quilômetros na estrada A gente não preferiu a rota mais cara E cara, tá ficando caro de pedágios É isso aqui Só com isso Então é o que tá Olá, quanto é? 30 É perdão não 30 pau Vem lá Não sei o que dizer Bom, nós saímos de Buenos Aires Faz 100 quilômetros Depois de todo aquele monte de pedágio Que a gente pagou A estrada fica a pista simples É um monte de tempos não A estrada é deserta Eu aqui é um monte de deserto Tem... Tem acostamento Agora aqui É um monte de pista simples Aqui a estrada é isso Plano Super plano Reta Quilômetros e quilômetros E quilômetros Reta E se olha lá Não tem nada Não tem nem vaca É tipo um pasto Mas não tem vaca Não sei se é pra... Pra fazer vinho Não sei Aqui tem uma coisa agriva Mas não tem nada É isso aqui Não tem nem carro Mas a gente vai passando por algumas cidades E sempre na entrada As cidades tem serviço Tem pôr de gasolina Tem... Tem apoio Não tem polícia Sim Tem um ou outro Para dar polícia Para uma fiscalização Mas é isso Hoje é sábado Potencialmente é um dia mais tranquilo A gente está perto das 11 da manhã Parou de chover A próxima saída Bom, aqui a gente continua na Rota 7 Mas ela faz um desvio Quando chega Aqui na cidade de Tchacabuco Mas a gente continua naquela Não existe não Música Queria mostrar pra vocês o que que é As piscas são tão retas né Planas Tem pouquíssima referência E realmente é meio sonolento Então o que que o pessoal faz aqui ó, tem essa faixa Faz bastante barulho, você sente no volante Dá pra acordar assim, se for pra gostamento tem um Vai acordar numa, que aqui é Dá um solavão A gente continua passando por fora de Chacabuco Tem que ir pra lá, tá livre A cruzamento ferro aqui, não tem cancela não E aqui o trem funciona A cruzamento ferro aqui, não tem cancela não 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 A cruzamento ferro aqui, não tem cancela não